Fala galera, tudo bem? Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou Bia Galev e vim trazer as informações dessa vez sobre uma luta de boxe interessantíssima entre o youtuber Jake Paul e Ben Askren, lutador de MMA profissional. E parece que o youtuber tá treinando bastante, nocauteou ao minuto e dez mais ou menos do primeiro round. Ben Askren com um cruzadaço de direita que o árbitro entendeu ali que o Askren não tinha mesmo como voltar pra luta, né? Isso mostra que cada vez mais as pessoas estão atraindo esses olhares, né? Os youtubers fazendo essas lutas, promovendo essas lutas contra lutadores profissionais, né? Principalmente o Askren que era ex-campeão do UFC, depois migrou pro UFC com um hype grande, ter sido nocauteado pelo Masvidal, mas o fato é que a expectativa era alta, né? Como que um youtuber vai se sair contra um lutador profissional que trabalhou por anos aí diversas artes marciais, inclusive o boxe. Então, a gente viu que o Jake Paul tá treinando bastante, ou o Ben Askren que não tava tão afiado assim, já que ele é um wrestler, né? Então, foi uma luta bem curiosa. Tava um olho lá, um olho cá, tentando assistir um pouco do UFC. Já fiz vídeo aqui sobre a luta também do Gastlon contra o Robert Whittaker. Se você curte o UFC, tá aqui só por esse vídeo do boxe. Eu falo muito também sobre o UFC, trago entrevistas aqui com os lutadores, faço um palpite pós-luta. Então, notícias também. O canal é bem completo. Se você curte MMA, se você curte o UFC também, se inscreva aí no canal. E isso mostra assim, por mais que o Ben Askren tenha tido essa luta, ele saiu super feliz com a derrota ali. Ele tava super sorridente, principalmente porque ele já deve ter desembolsado uma boa grana. Tá bem tranquilão, mas é aquilo, né? Acaba manchando um pouco aí o legado dele como lutador, talvez. Quero saber a sua opinião. Comente aqui, deixe um like se você gostou desse vídeo e até a próxima.